Uaaaah Uuuuuuuu Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E hoje a gente vai fazer um programa especial Chamado Coisas que minha mina tem em casa que eu não entendo Sua mina tem muita coisa estranha na sua casa, Léo? Só tem, né, velho? Tipo, eu fico olhando e falando que porra é essa? E se você parar pra pensar, boa parte dessas coisas, 60%, 70%, tem uma tendência a ser objetos fálicos. Ah, é? Creme, creme, sabe? Hoje é creme, shampoo, né? E quantos cabelos você tem pra ter? Ah, escova, shampoo... Tipo, é, você não precisa muito daquilo, tipo, caralho, velho. E tem algumas coisas que parecem, tipo, de tortura, bateria de tortura chinesa. Vamos começar? Isso daqui. Certeza, isso eu vi em Nareja Mecânica. Ah, o Berne. É, aquele cara, pô, ele ficava com o olho assim, tá ligado? É, aqui, ó. Se eu deixar aberto. Tipo, pegar assim e abrir o olho. Escova o olho do cara também. Escova o olho? Não, mas o olho do cara quando ele fez essa parada. Mano, mas é, então, tipo, por que porra? Tipo, sério, mulher que se enfia isso na sua cara, mano? Sério, mulher que se enfia isso daqui na sua cara? Tipo, você não tem medo de errar? Tipo, uuuh. Isso vai cegar você, cara. E isso daqui, ó, pra quem não sabe, isso daqui é um Curvex. Curvex? Curvex. Pra olho? Pra olho, pra olho. Curvex pra olho serve pras minas ficarem com o cílio pra cima. Agora eu falo, pra que você vai ficar com o cílio pra cima? Tipo, o cílio preto, tá ligado? Você acha que o brother vai reparar com o seu cílio pra cima? Você repara se o cílio da mina tá pra cima? Segunda coisa absurda! Isso daqui, vamos pra, vai ficar melhor pro final. Isso daqui é, eu já sei, você vai pegando, você vai no forno, aí você vai pegar um negócio, né? Tipo, ó, torradeira, você fez um bolo, aí você vai pegar a paredeira. É, vai, moleque. É, vai, moleque. Mano, mano. É. Tá aliviado, né? É, eu tô vendo, então, isso daqui, Léozinho, é uma luva de limpar pincéis pra maquiagem. Por favor, ele também quer. É, limpar pincel. Ah, é, imagina. É, eu e amor, eu já fiz uma coisa da hora pra você aqui, ó. Vão tirar esses bag, mano. É, se a mina pegou os caras mesmo. Claro, é. É, só deu uma limpadinha. Meus amores de Deus, sabe, pra que pincéis e papo pincéis pra cara, tipo, viram o que, o Da Vinci? É, como mesmo, né? Isso daqui tem muitas áreas ali, ó, que devem servir pra eu... Agora conta, meninazinha, o que que você faz com isso no chuveiro, hein? Quando ninguém tá te vendo. Não, quer falar em chuveiro, o bagulho em freio de chuveiro? Vou te mostrar a coisa que mais me assustou, primeira vez que eu fui tomar banho na casa da minha amiga. Tinha uma salinazinha com... É, se assusta um pouquinho. Tava eu ali. No banheiro da minha mina, tomando banho na... Aí vi isso daqui. Ai, caralho, que porra que é essa? E isso que eu aperto o botão, a parada começa a vibrar, véi. Você encontra isso daqui no banheiro da minazinha, você pensa que é o quê? Não, entendeu, né? O teu negócio aqui, tipo, fica girando, né? É, é. Tá meio molhada essa parada, véi. É, sabe? Ô, seu furo. Você acha que isso daqui é, tipo, por aonde? Tipo, por aonde você usa isso daqui? Onde é que você usa isso daqui? Sabe onde é que usa isso daqui? Sei lá, tipo, na testa dela, tipo... É, 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 é isso aí. Não é que nem a balada das nove, cara. Isso daqui pega os bagulhos, tipo... Aí ela tira, assim, tipo, vem outra pessoa, né? Tipo, outro personagem. É, ela... Agora, assim, outra coisa que você pode aproveitar em outros momentos, assim, no momento de solidão, né? Mulher, pode aproveitar isso daqui, né? Ó, pode chamar de Boris. Boris, Boris, um abraço, Boris. Pô, primeiro que eu tenho um amigo Boris, ele é uma bolada, tá assistindo, né? Ó, o cara pode ganhar fama, né? É, Boris. Boris é o novo Braulio. Boris é o novo Braulio. Um abraço, Boris. Essa não para, véi. Rida própria. É, ele levanta e bate pra gente. Imagina o que ele não faz no chuveiro. Uau! E pra terminar, tem isso daqui, Leonardo, se o meu, ó. Esse daqui é, tipo, pra chicotear o namorado, assim, tipo... O que é? O pincel, pincel. Sei lá. O mavela. O meu gago abenta. O mavela. Tipo, o gago... O cara que vai fazer exorcismo com o pau, ele pode, tipo, jogar... Você aí, que tá querendo fazer exorcismo com o pau, ele não joga água abenta aí, ó. Sabe o que é isso daqui, Leonardo? Eu tenho medo de perguntar, né? Isso daqui, moleque, é pra por ao B, véi. Tem qualquer problema nisso, né? É, não. Não é usado, tá ligado? Espera. É, tipo, bom o tom que você quiser. Mas, tipo, acho que a menina deve... É, tipo, é... É, tipo, ó. Seu mundo já se chama. Mano, é, tipo, põe ali, ó. Pó, sabe? Não é melhor fazer no estilingue? É. Não é, sabe? A menina vira assim, aí, tipo, pega ajuda pro brawn, né? Calma aí, calma aí. Agora vai. Esse daqui que fica, tipo, dentro do celular. Depois desse daqui, sei lá, pra que que você usa. Tipo, tipo... Ué, coisas estranhas que as mulheres têm em casa. É, ué. Você vê, né? Aí, o mundo delas é muito... É um mundo misterioso. Se você quiser saber mais sobre o misterioso mundo das mulheres... Pra gente, a gente não sabe... A gente expõe, lógico. A gente não faz nada de mulher. A gente tá tentando entender, tipo, ué. Isso aqui é tortura, eu tenho certeza. Léozinho, você compraria um desses pra você tomar banho? Até que ele é bonitinho, né? Parece um azul. Tem, tem tantas coisas. Ah, que bom aí, Léozinho. Foi você, o preto mais discreto, né? Eu gosto de coisas discretas. E se você gostou desse vídeo, Manda mais sugestões de coisas absurdas que as mulheres usam, Que a gente comenta. É, isso daqui. Seguir o Lê e acesse nosso site, curta nosso vídeo, Veja nossos outros vídeos e é isso. E é isso. Aquele abraço... É nóis. Cerveja? Então cerveja. E já cerveja.